Música A fazenda, quando eu cheguei, a gente encontrou pastos degradados, tinha alguns pontos a melhorias e tudo. E conforme foram surgindo as demandas do produtor, já na primeira visita a gente esteve nessa área de Capinha Sul aqui, estava com um ataque de pragas, a gente orientou ele corretamente. Nós fizemos mapeamento da fazenda, conhecer a fazenda de cima, conhecer a área de pastagem disponível. E aí, conforme fomos atendendo, a gente foi conhecendo os números produtivos. E hoje a gente já tem expectativa de crescimento em rebanho, em carga animal. Música Nós acolhemos o Senar e fomos muito bem acolhidos, reciprocamente. E o Senar começou a dar técnicas que são experimentadas e testadas, e nas primeiras técnicas a gente viu uma evolução fenomenal. A gente estava de carro mil e passamos a andar num carro de seis cilindros. E a evolução foi muito rápida. Agora vai fazer um ano, um ano, não tem nenhum ano que o Senar está aqui com a gente, e nós só temos a propriedade há um ano e meio. E vocês podem ver aí, na filmagem, nas apresentações que nós tivemos hoje, que nós estamos no caminho certo. E sem o apoio, sem a análise econômica, sem a análise técnica do Senar, eu tenho certeza que a fazenda não estaria já em rota ascendente para já começar a ter uma alta lucratividade a partir do segundo ano de implantação do projeto. A gente da Vale do Boi valoriza muito essa questão do conhecimento, de aplicar a tecnologia para melhorar a produtividade. Eu acho que o objetivo do evento foi cumprido nesse sentido, de trazer experiência para compartilhar com os colegas do agronegócio. Conhecer as suas tecnologias que são aplicadas no plantio, no corte, no armazenamento, porque nós vimos agora, no último ano, uma dificuldade grande de disponibilidade de forrageira, de capim, todo mundo passando bastante apertado, os pecuaristas, por falta de pasto. E é uma tecnologia que não é muito cara, se você considerar os benefícios, e aqui é muito rápido o retorno. Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins SINAR, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural e Sindicatos Rurais Juntos somos mais fortes!